Tireoide e alimentação. O que tem de comprovado? Será que couve faz mal? Qual é a verdade da soja? E os chás? Será que tem algum chá que prejudica ou que ajuda a tireoide? Será que o flúor, o cloro, o cloro da água, será que faz mal mesmo? Nesse vídeo eu vou te falar tudo que tem de evidência científica sobre a tireoide, alimentação, dieta e outras substâncias. Será que couve, flor, brócolis, crucíferas prejudicam a tireoide? Não, não tem nenhuma interferência comprovada em humanos. Mas por que tantas pessoas falam isso? Até alguns médicos que não são especialistas acabam divulgando isso. Porque de onde surgiu essa informação? A questão é que em ratos que fizeram uma alimentação exclusiva com brócolis ou couve-flor, eles desenvolveram o bócio, a tireoide ficou aumentada, eles tiveram distúrbios hormonais. Só que em humanos isso não foi visto. Em ratos, para acontecer esse distúrbio, esse problema na tireoide, foi uma quantidade elevada, uma alimentação exclusiva, é como se você só comesse isso e os vegetais estavam cruz. Quando esse estudo foi reproduzido em humanos, não tem nenhuma quantidade que você consiga consumir na alimentação de brócolis ou couve-flor, que vai te causar isso, tá bom? Então não precisa se preocupar, pode comer brócolis, couve-flor, algumas pessoas até falam da couve, que nem em ratos foi visto, tá? Então não tem nenhum tipo de relação com esses alimentos e problema na tireoide, entendido? E alguns chás? Vocês sempre perguntam qual é a relação dos chás com a tireoide. Não existe nenhum chá que pode melhorar a função ou piorar. Qual que é a questão aqui? Eles têm sim uma relação. Por quê? Imagina que você tem hipertireoidismo. Sua tireoide produz T3 e T4 em excesso. Você já tem alguns sintomas como palpitação, tremores, suador. Tem alguns chás, como o chá verde e o chá preto, que eles aumentam, podem aumentar ainda mais os batimentos do coração. Então imagina que você já tem um problema hormonal e aí você toma outra substância e pode aumentar ainda mais os batimentos do coração. Isso pode se potencializar. E também para o hipotireoidismo, também vale. Tem alguns chás que têm um potencial sedativo, como o chá de camomila, por exemplo, o chá de erva-cidreira ou chá de melissa, que eles têm o potencial de te deixar um pouquinho com sono. E o que acontece? Imagina que você tem hipotireoidismo. Você já tem uma redução nos hormônios circulantes de T3 e T4, que vão te deixar sonolento, cansado. Os batimentos cardíacos podem ter o que se chama de bradicardias, podem bater de uma maneira mais lenta. E o que acontece? Você toma ainda um chá que pode fazer isso também. Pode deixar um pouco com sono, um pouco cansado, aquela sonolência. Isso pode se potencializar. Então, não é que o chá vai causar, só que algumas pessoas que já têm algum tipo de distúrbio na tireoide, isso pode, de uma certa maneira, potencializar os sintomas ou do hipotireoidismo ou do hipotireoidismo. Então, não é uma relação direta, tá bom? Não é o chá que vai lá e vai causar isso. Só que alguns chás podem ter alguns efeitos que são parecidos com os sintomas da tireoide. Se você tiver algum problema, isso pode aumentar ainda mais os seus sintomas. Cloro. Será que o cloro realmente ataca a tireoide? Se você tomar banho de piscina ou tomar banho no chuveiro, tomar água que tem muito cloro, será que pode te fazer mal? Não, isso não faz mal. As pessoas estão falando cada vez mais isso. Eu tenho escutado no consultório, já até me perguntaram se podia tomar banho de piscina. Pessoal, pode sim. Não tem nenhuma interferência. Esse tipo de cloro, nessa quantidade que você recebe com a tireoide. E de onde surgiu isso? Por quê? Também tem pessoas aqui na internet falando sobre isso. Porque numa quantidade muito elevada, numa quantidade muito maior que você consegue ingerir ou você consegue absorver num banho, por exemplo, o cloro pode competir com o iodo. Você precisa de iodo para formar os hormônios da tireoide. E o cloro, numa quantidade muito, muito alta, que não é o caso, pode competir. Pode ganhar do iodo nessa competição e a sua tireoide poderia não produzir os hormônios de maneira adequada. Mas isso não acontece com o fato de você tomar banho de piscina. Ou até mesmo se você for professor de natação, você não tem um aumento na frequência de hipo ou de hipertireoidismo. Então esse cloro não prejudica. O mesmo vale para o flúor. Nessa quantidade, não tem nenhum problema para a tireoide. O flúor também poderia competir com o iodo, mas na quantidade que você absorve, escovando os dentes, por exemplo, não tem nenhum perigo. Não aumenta a frequência de problemas da tireoide, nem nódulos, nem nada do tipo. E os anticorpos? Antitpo, antitiroglobulina, trabe. Será que é verdade que eles podem atacar a tireoide? Sim, isso é verdade. Seu próprio corpo pode produzir anticorpos, os auto-anticorpos, e eles podem atacar a tireoide. Podem causar distúrbios, como a tireoide de Hashimoto, é a forma mais frequente de hipotireoidismo, uma doença auto-imune. E também o hipertireoidismo, a doença de Graves, uma doença auto-imune. É o seu próprio corpo que produz os anticorpos que atacam a própria tireoide. E agora, o que aumenta essa auto-imunidade? Será que o glúten pode desencadear isso? Ou a soja? Não, não tem nada comprovado. É muito estudado, o glúten já foi comprovado que ele não aumenta a frequência de doenças na tireoide. E também a soja não tem nenhuma comprovação que ela pode atacar a tireoide ou induzir algum tipo de problema. Tá bem? Da soja, tem alguns estudos que são controversos, tá bom? Isso não é um consenso, mas também não posso falar pra vocês aqui que ela poderia causar algum tipo de doença, porque também não é comprovado. E nozes? Será que você precisa de nozes, castanhas? Isso também é verdade. Por quê? Pra sua tireoide produzir hormônios, ela precisa de selênio e de zinco. E esses alimentos, as oleaginosas, são fontes de zinco e também de selênio. Então é verdade. Qual seria a quantidade? Duas castanhas por dia, por exemplo, se for castanha do Pará, já seria suficiente pra sua tireoide ter as quantidades necessárias pra produzir os hormônios de maneira adequada. Será que a tireoide precisa de iodo? Sim, a tireoide precisa de iodo. E o sal de cozinha já é enriquecido com iodo. E alguns alimentos também são fonte de iodo. Aqui no Brasil, nós tínhamos o chamado bócio endêmico. Algumas populações tinham o aumento da tireoide por falta de iodo. Isso foi resolvido. Hoje em dia é muito raro você encontrar uma pessoa com deficiência de iodo por causa dessa medida, que o sal de cozinha tem que ser enriquecido com iodo. Em outros países, como em Portugal, muitos portugueses assistem o canal, isso também acontecia pela alimentação, que era um pouco mais rica. E iodo não era tão frequente, mas também tinha, também existia. Tá bom? Mas isso foi resolvido. E agora é só me perguntar, e o iodo Lugol, será que é benéfico? Não. O iodo Lugol não é benéfico pra tireoide. Pra fins e suplementação. Eu vou falar as indicações dele. Mas o iodo Lugol não auxilia a tireoide a produzir mais hormônios. Pelo contrário, aumenta a frequência de algumas doenças. Por quê? Porque o iodo Lugol tem uma quantidade muito alta de iodo. Uma gotinha de iodo Lugol tem cerca de 10 a 15 vezes o que você precisa de iodo por dia. Então, se você tomar só uma gotinha, você já vai ter uma quantidade muito alta de iodo. Em um primeiro momento, a tireoide pode produzir um pouco mais de hormônios, mas ela pode sofrer o que se chama de processo de saturação de iodo. Ela fica saturada e com o passar do tempo, a tendência é você desenvolver o hipotireoidismo por excesso de iodo. Tá bom? Eu vejo isso com uma frequência bem grande no consultório. Infelizmente, aqui na internet tem vários vídeos indicando o iodo de maneira errada. Já que eu falei que o iodo tem indicação, por que ele existe? Porque algumas situações, como por exemplo, o paciente que tem hipertireoidismo e vai operar a tireoide, muitas vezes o iodo Lugol é sim indicado para diminuir a vascularização e ter um menor risco de sangramento na cirurgia, por exemplo. É uma das indicações. Outra indicação, quando o paciente tem muitos hormônios da tireoide, chamada crise tirotóxica, está com risco, o coração está batendo muito rápido, a pressão está muito alta e ele vai para o hospital, para emergência do hospital com outras medicações, o iodo Lugol também pode ser administrado. Por quê? Porque pode ser benéfico nessa situação, tá bom? São situações bem específicas, bem pontuais. Outra coisa que vocês perguntam muito, será que o ferro pode prejudicar a tireoide, a falta de ferro? Sim, a tireoide também precisa de ferro, então isso é verdade. Então mulheres que têm um fluxo muito intenso na menstruação, tem que avaliar se não está com falta de ferro, até porque os sintomas de anemia e de hipotireoidismo, se você olhar bem, alguns sintomas, eles são parecidos. É como cansaço, ficar mais indisposto, às vezes pode sentir até aquele sono em excesso. Então sempre tem que avaliar como é que está o ferro. E a tireoide, nós já sabemos que ela precisa de ferro também para funcionar de maneira adequada. Então a tireoide vai precisar de selênio, de zinco, de ferro, vai precisar de iodo e também de alguns aminoácidos, como é o caso da tirosina. Você gostou desse vídeo? Então não esqueça de curtir, também se inscreva no canal, clique em cima do sininho e marca todas as opções. Dessa maneira, sempre que eu colocar um vídeo, o YouTube vai te avisar. Agora eu vou deixar uma sugestão, é uma playlist que eu falei sobre tireoide. Lá você vai encontrar tudo sobre essa glândula que eu sou especialista. Hipertireoidismo, hipo, nódulo de tireoide, câncer de tireoide, quem toma hormônio, leva tiroxina. Você sabe as informações? Nesse... Tchau. Tchau.